YouTube, pra gente ver a nossa primeira transmissão aí direto pro YouTube. Muito bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente, afinal de contas, dia sim, dia não. Mário no seu portão. E já já entrando também a Tati, porque é agora que a gente faz aquela ponte aérea. São Paulo, Michigan, direto em Michigan, São Paulo e todo mundo entrando aí. Já a galera do IBN Vendas já está conosco. Bom dia, equipe, um beijo pra vocês. Lembrando que essa iniciativa, dia sim, dia não, Mário no seu portão, agora com a Tati, direto de Michigan também, é apoiada e patrocinada pelo IBN Vendas. O Yuri chegando, bom dia, Yuri. A Ângela também, pessoal infalível, Romano, meu querido que tá, amigo. Aqui, o Davi, um abraço, Davi. Muito bom. Tatiana Bota vindo com a gente. Então, vamos lá, pessoal, confiram suas passagens. Tati entrando agora. Só um segundo, Tati, porque a Tati, vocês estão ouvindo a voz da Tati, porque nós já estamos, e é novíssima. Agora sim, bom dia, Tati, no Instagram. Agora eu quero saber como é que vai ser isso, se a gente vai conseguir transmitir ao vivo pro YouTube e pro Instagram, vocês me ouvindo sem fazer eco. Como é que tá isso, hein? Você que tá aí no Instagram, tá ouvindo minha voz? Tá ouvindo minha voz? E aí, Aline, você que chegou agora, Yuri, que acabou de mandar uma coisa para nós, diz, opa, o Caio tá dizendo, tem eco. Eu vou fazer o seguinte, já vou fechar aqui. Agora eu tô ouvindo eco também, Tati. Nós precisamos só tomar cuidado com os nossos microfones. Eu já baixei todos os volumes. Nós não vamos ouvir a nossa voz, nós vamos só transmitir. Então, se você puder baixar os volumes aí, tá tudo certo. E pra você que está entrando agora... Giba, bom dia pra você também. Deixa eu interromper você. Pedro, já já tem novidade tua lá no site, hein? Olha aqui, o David tá falando. Baixe o volume de um dos dois. Oi, Tati. Vamos desconectar lá do Zoom, do YouTube. Vamos desconectar e fazer só aqui no Instagram, pra gente privilegiar o... Tati, se você baixar o seu volume, pra você não ouvir nada aí, você... Nós não teremos eco. O problema é o pessoal do YouTube que só tá ouvindo. Sim, você não precisa fechar o seu microfone. Você só precisa baixar o volume. É, tem um monte de gente falando aqui também. Você só precisa baixar o volume do seu retorno. Então tá ótimo, tá baixado. Talvez você tenha que colocar os fones pra me ouvir aqui. Não, tô te ouvindo perfeitamente. Vamos ver se o pessoal do YouTube consegue nos ouvir. Só que aí tem um segredinho, né? Como é que nós vamos conversar se eu não te ouço e você não me ouve? Você tem que me ouvir. Você não precisa fechar o seu microfone. Você só precisa baixar o seu volume. Você tá me ouvindo? Se não, agora eu já te ouço melhor. Eu tô só preocupada que o pessoal do YouTube talvez não esteja me ouvindo, porque eu não tenho mais volume lá. Mas tá tudo bem. Vamos seguir em frente aqui e depois a gente vê. Veja, você desligou o seu microfone, né? Não precisa desligar o microfone. É só baixar o volume que você ouve. Ou colocar um fone. Resolve, viu, Tati? Não, o fone tá... Você coloca o fone... Ok. Então vamos lá. Quem está nos acompanhando no YouTube, é só mandar um oi e dizer, olha, tá baixo, tá alto, e a gente vai ajustando aqui. E pra vocês que estamos acompanhando aí no Instagram, né? Olha lá. O Davi já disse que parou o eco. Então, beleza. Melhorou bem, Yuri. E falou, ótimo. Então, se alguém estiver no YouTube, por favor, nos diz se está ok. Sejam bem-vindos ao nosso teste. Mas isso é pra te atender melhor. E com mais opções. Tá acenando também. Felipe, Valdir, todos bem-vindos. O Giba também disse, olha, tá perfeito. O Giba nosso que tudo vai ter. Nossa Chaves entrando. Um beijo, Maci. E todo mundo entrando. É isso aí, pessoal. Vamos chegando. Porque sextou. É isso aí, Giba. E hoje é sexta-feira. É dia sim. Porque dia sim, dia não. Mário e agora direto lá com o Michigan e Tati no seu portão. Com dicas de vendas, motivação e negociação. Mas especial pra vocês. O Caio tá dizendo que ficou top. Legal, Tayo. Qual o canal do YouTube? IBN Vendas, é claro. Aproveitando pra que estão entrando, lembrar que essa é uma iniciativa com apoio e patrocínio do IBN Vendas. IBN Vendas agora ponto com, né? Mais do que Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, é Instituto Internacional de Negociação e Vendas. Aqui quem vos fala, CEO Brasil and CEO United States. Tatiana Bota. Nosso endereço? Planeta Terra. É isso aí. Ótimo. Pessoal, vai entrando. Tá lá o canal no YouTube IBN Vendas. Sempre, nesse canal, você encontra também, além do canal Venda Positiva, tudo que a gente posta. A gente vai juntar tudo no IBN Vendas pra ficar mais fácil pra todo mundo e prestigiar também aquele que nos patrocina, aquele que nos apoia, cuja missão é prover desenvolvimento e negociação em vendas, gerando riquezas. Alguns de vocês já estão experimentando isso porque já se inscreveram no nosso curso lá no IBN Vendas. Sandrão, seja bem-vindo. Bom dia. Tá entrando também. Bom dia. Ok. São 8 horas e 6 minutos até pra posicionar aqueles que vão nos acompanhar também lá no Spotify, no canal Novelas e Encontros de Vendas. Hoje é dia 22, do 5, sexta-feira. São 8 horas e 6 minutos da manhã, mas aqui na gravação, porque pra você pode ser boa tarde, boa noite. O importante é você estar conosco aqui. Exatamente. E lembrando, então, a nossa rotina, a gente começa recebendo as pessoas, tomando o nosso cafezinho, né, Tati? Olha aqui, ó, meu cafezinho quentinho aqui. Acabamos de passar. Maravilha. Essa voz maravilhosa que você que já nos acompanha há algum tempo aqui no canal Novelas e Encontros de Vendas. Se não sabe, a Tatiana Bota falando direto de Michigan, né, e tomando o cafezinho conosco. E depois do café, nós vamos fazer o nosso ritual de empoderamento. Ritual que devemos e fazemos diariamente, mas dia sim, dia não. Fazemos juntinhos aqui pra não esquecer. Exatamente. E aqui a Gleides também acabou de entrar. Um abraço. Seja bem-vinda. Oi, doutora Sades. Sejam bem-vindas as duas, doutora. Como vai? Também já infalível. Não falta uma. Olha, tem um bocado de gente nova aqui, ó. Eu acabei de ver a Kézia entrar. A Kézia é professora de inglês. Ela dá aula aqui pros brasileiros aqui em Michigan. Oi, Kézia. Seja muito bem-vinda. Olha, Kézia, você não pode perder a nossa aula ao vivo no dia 4 de junho pra você que é uma empreendedora. Você tem que fazer, viu, minha amiga? Me manda um WhatsApp depois que eu te passo o link. Ótimo. FM Timbo. Entrou. Good morning, Titi. How are you? Muito bom. E é isso aí, pessoal. O nosso grupo, a nossa bolha positiva vai aumentando cada vez mais e ela já está, porque agora elas se encontram, né? Ela já é capaz de absorver todas as Américas, porque nós estamos na ponta do Sul e na ponta do Norte, né? E em breve teremos a presença de amigos também de Portugal e outros lugares da Europa. Então, aguarde. William Fossafi também entrando aí. Um abraço. Bom dia. Desculpa, Mário. Tem tanta gente nova. Por favor. Eu estou amando isso. Cacá, bom dia. Olha a hora do café, de receber a turma. Vamos entrando, pessoal. Chega mais. Toma um cafezinho com a gente aqui. Bom dia, William. Seja bem-vindo também. Vamos lá, Tati. Muitos coraçõezinhos subindo pra você aqui, Tati. Muitos coraçõezinhos. Aqui o Valdir Freitas também mandando um joinha. Um abraço, Valdir. Felipe. Isso aí, Felipe. Já mandando aqui um sinal de positividade. Bom dia, gente. Sexta-feira... O Felipe Ouvira. Cafézinho. O William está servindo um cafezinho aí pra quem quiser. Afinal de contas, sextou. E hoje é dia sim. Não podia ser melhor. Muito bem. Então, pra aqueles que estão entrando agora, lembrando, nós já estamos no canal do YouTube. O canal do YouTube que você já acompanhava, Mário Rodrigues, Tracinho Venda Positiva. Ainda tem os conteúdos lá sobre Venda Positiva, assim como da Tatiana Bota. Mas os nossos vídeos ao vivo, se você preferir a plataforma do YouTube, aqui, olha, quanto mais corações, mais o Instagram. Informa que vocês estão ao vivo. Então, manda coração, galera. Vai mandando aí. Especialista nos ajudando. Obrigado, Davi. Sempre pensam aqui, sempre peçam para o pessoal apertar no coração. Aperta aí, galera. Vamos lá. Aperta o coração aí, gente. Olha o meu aqui. Legal. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Oi, Angela. Angela, manda coração. Boa dia para você também. Ah, hoje é dia do abraço. Então, olha aí. A Angela está dizendo hoje é dia do abraço. Então, abraço para vocês todos. E que coisa boa nós aqui, utilizando a tecnologia, podendo abraçar amigos que estão do outro lado do continente. Eu estou abraçando a Tati de Michigan e todos vocês de Michigan. e Tati abraçando não só os amigos de Michigan, mas amigos aqui também do Brasil. É isso aí. Bom dia, Emerson. Bom dia. Seja bem-vindo. Eu estava dando aqui o recadinho, Tati, enquanto a turma está entrando e mandando coraçõezinhos. Mandam mais, porque aí o pessoal do Instagram vai avisando que nós estamos ao vivo. É isso aí. Uma explosão de corações. É isso, William. Obrigado. Vamos ser uma explosão positiva e de corações aqui. Então, você também pode nos acompanhar se você preferir lá na plataforma do YouTube no canal IBN Vendas. No canal IBN Vendas nós também estamos fazendo. Olha só, estamos lá ao vivo. Você pode perceber no YouTube a gente demora um pouquinho mais para chegar, mas fica tranquilo. Você não estará atrasado. E depois também todo esse conteúdo fica lá no YouTube nos canais IBN Vendas. Você encontra também para quem já está acostumado a seguir a Tati ou a minha. A gente só vai ficar convidando vocês para ir para o IBN Vendas que é o nosso apoiador e patrocinador dessa iniciativa dia sim, dia não. Mário e agora Tati no seu portão. E por fim, você também pode depois ouvir enquanto faz suas coisas aí sem ter que ficar preso na tela. Pode ouvir no Spotify lá pelo canal Novelas e Encontros de Vendas. Coloca novelas de vendas você já vai ver lá IBN Vendas e a gente sempre coloca o áudio para você. Muito bem. Tati, são 8 horas e 12 minutos do dia 22 de 5 de 2020. Vamos lá, mais algum recadinho antes da gente começar o nosso ritual de empoderamento. Quero dar um recadão dizer para vocês que estão entrando agora que a gente está com a aula lançada, aula ao vivo dia 4 de junho, 5 e meia do Brasil, 4 e meia aqui horário de Standard Time, Michigan e também para o lado de Nova York, o pessoal que está lá embaixo na Flórida, todo mundo de Miami, 4 e meia da tarde no dia 4 de junho, Brasil 5 e meia. Se você quiser garantir a sua cadeira aí nessa aula que é perfil comportamental nas negociações, a gente vai explorar com profundidade o que a gente tem falado nessas lives. Hoje eu vou falar sobre o terceiro perfil, segunda-feira sobre o plato e aí a gente vai para a aula ao vivo na qual você vai receber o seu relatório exclusivo preenchido por você, seu relatório de perfil comportamental, vai descobrir o seu manual de instruções, saber qual é o seu perfil e mais do que isso, como usar esse perfil enquanto você negocia. Lembrando que negociar não é só para vendedor, negociar é para ser humano, porque a gente negocia o tempo inteiro. Se você quiser ser melhor nas suas relações com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, vem para a aula, a gente só está com 20 cadeiras justamente porque a gente vai fazer alguma coisa bem interativa, não se... É, exatamente. Eu acho que a gente já foi 50% e faz três dias que a gente anunciou. Então, a gente vai ter lista de espera, obviamente, mas se você quiser aproveitar, vem agora e onde você acha o link para a aula, além da gente, se você quiser contatar a gente diretamente, é no site ibmvendas.com na aba eventos. Então, se você estiver vendo pelo computador, você vai ver lá na barrinha de menu eventos. Clica lá e você vai ver o evento, vai clicar no evento e comprar a sua cadeira. se você estiver no celular, a barrinha de eventos está dentro daqueles três tracinhos no canto superior direito, lá do celular, tem três tracinhos, clica lá que você vai abrir o menu do site, é a última, eventos. Vai lá e garante porque está bom demais. Perfeito. Não posso deixar de fazer também aqui observações, Tati. Ah, coraçãozinhozinho. Obrigado, gente. Bom dia a todos que estão entrando. Tem gente entrando ainda. Então, para aqueles que não pegaram, a Tati estava falando do nosso grande convite. Nós estamos falando nesses dias sobre perfis comportamentais e como eles interferem na nossa vida, no relacionamento e na negociação. Nós lançamos uma aula especial com limite de 20 pessoas porque nós queremos dar a devolutiva para cada um de vocês. Então, nessa aula, primeiro, você vai fazer o seu perfil comportamental, você vai descobrir se você é dominante, influente, analítico, estável, enfim. Já falamos de três, de dois perfis, estamos indo para o terceiro, ainda tem o quarto, não é, Tati? Mas depois nós vamos para a aula que vai acontecer. Qual é a data, Tati? E quais são os horários? É no dia 4 de junho. Dia 4 de junho. Às 5h30 da tarde, horário do Brasil. No Brasil, 5h30 da tarde. E Michigan, Estados Unidos, Nova York, Michigan, às 4h30. Perfeito. E o que eu queria lembrar é que é o seguinte, hoje, você pode pesquisar em qualquer empresa que está à disposição para fazer o seu teste, para você fazer e receber o seu relatório de perfil comportamental, você vai pagar mais de 200 reais. A última pesquisa que eu fiz estava 230 reais para receber o relatório completo sem devolutiva. ou com uma devolutiva em grupo caso você seja de uma empresa. Nós estamos oferecendo mais o curso que é o primeiro passo para você se tornar um analista comportamental. Hoje, eu, a Tati e alguns que nos ouvem porque são analistas também, sentam-se na mesa de reunião entre amigos, o outro começa a falar já sabem, esse aqui é dominante, esse é influente, esse é analítico, já sei como lidar para evitar o conflito ou para melhorar a nossa relação e chegar mais rapidamente no nosso acordo que é o que buscamos na negociação. Você vai dar o seu primeiro passo para ser um analista comportamental num curso que a gente vai fazer de um dia de aulas ao vivo com exercício pré-work, exercício pós-work, ou seja, tem coisa antes, tem coisa depois e um curso como esse está perto de mil reais no mercado. Só aí nós já estamos falando de perto de mil e trezentos reais. Para vocês, apenas 20 de vocês, nós estamos fazendo esse treinamento que é para fechar com chave de ouro essas nossas conversas aqui e a Tati acabou de dizer e isso era novidade para mim também, tem lista de espera. Significa que talvez haja uma outra data, eu não sei, mas para vocês, apenas 20 de vocês, duzentos e cinquenta reais. Você vai poder ir lá pagar com o seu cartão, se bobear, até parcela, eu não sei como é, isso está sendo feito lá pelo nosso fornecedor de eventos, mas você pode pagar com o cartão ao preço de um perfil comportamental do acessamento, você leva o acessamento com devolutiva e um treinamento especial aqui, tudo isso apoiado, patrocinado pelo IBM Vendas. Então, não perca, está demais. Ok, Tati, acho que demos o nosso recado. Temos dois minutinhos ainda para recado, são oito horas e dezoito minutos aqui no Brasil quando estamos gravando esse programa para a turma. Aliás, o que eu tenho um único recado é vai no site também, a primeira janela que aparece é o seu e-mail, não se preocupe, me dá o seu e-mail para que eu te informe em primeira mão sobre as coisas. Você não, todo dia, não se preocupe, mas você vai receber os melhores e-mails, as aulas exclusivas, tudo isso rapidinho aí para você ter contato com o Mário e comigo em primeira mão. você sabe como achar a gente, a gente precisa saber como achar você. Desculpa, Tati, falei por cima de você aí, mas qualquer coisa, a gente tem mandado sempre um recadinho para a turma pelo WhatsApp também, e aí, olha, o pessoal aqui do Brasil, o pessoal do Michigan quiser também, vai lá, manda um WhatsApp para a gente dizendo o seu número de WhatsApp, é só entrar no IBN Vendas e coloca lá, manda no WhatsApp, meu número é, nós vamos colocar e você vai sempre receber o recadinho, hoje é dia 5, e como eu sempre digo para todos que recebem, olha, está de saco cheio de receber lá os vídeos do Mário, então, avisando que é dia 5, manda lá, por favor, me tirar do grupo de distribuição, a gente para, porque a gente quer estar perto de você, é isso, muito bem. E o pessoal continua entrando aí, mas vamos lá, já são 8 horas e 19 minutos no momento da gravação, aqui, da manhã, lá em Michigan, agora são 7 horas e 19 minutos, é isso, Tati? Agora são 7 horas e 19 minutos, é isso? Exatamente, 7 horas e 20 minutos. Exatamente, Exatamente, 7 horas e 20 minutos. Muito bom. Enquanto a gente deu um maquinho aqui, eu estou convindo os que vão entrando, mandem coraçõezinhos, que é para avisar todo mundo e você pode avisar com a minha opinião, manda lá, agora, convidando as pessoas para participarem da nossa live aqui, porque nós vamos já já começar o nosso ritual de empoderamento e como eu tenho dito, quanto mais pessoas do seu relacionamento se empoderam pela manhã, o que eles vão fazer? Eles vão te receber com um sorriso, com fisiologia positiva e eles vão falar e vão querer também, vão dar preferência para a linguagem positiva. E tudo isso muda o nosso meio, o nosso ambiente. Por isso, é tão importante trazer as pessoas no seu relacionamento. Eu já vi a Nancy, minha querida Nancy, já vi minha esposa, está todo mundo aí, que é para a gente começar o dia com muita positividade e hoje é sexta, né, pessoal? Passar um final de semana com positividade e nós já estamos extrapolando fronteiras dos Estados Unidos para cá e daqui para os Estados Unidos, porque eu estou aqui no Brasil e a Tati está lá em Michigan. Com isso, a gente amplia essa grande, eu vou chamar aqui de Grégora, uma bolha positiva, a tal explosão prometida que já está acontecendo, a explosão positiva durante e após a crise. Então, enquanto eu estou falando, vai convidando a turma e vai mandando coraçõezinhos, porque quando você manda coraçõezinhos, o pessoal do Instagram começa a avisar todo mundo que a gente está ao vivo, que é para então a gente fazer e são 8 horas e 21 aqui no Brasil. Tati, vamos começar o nosso ritual de empoderamento? Bom, você agora tem pouquinhos minutos para a gente fazer o nosso Will para então começar no nosso skill. Perfeito. Se você perdeu a explicação, Will, tudo que tem a ver com motivação, skill, aquilo que nós trazemos para alimentar a sua caixinha de ferramentas, que são as dicas para você lidar com as suas negociações. Então, estamos no nosso momento Will e esses poucos minutos então nós vamos fazer três coisas, não é isso, Tati? Qual é a primeira para manter o estado positivo? colaborando, né? Bem, se vocês, para quem está nos ouvindo aqui, Tati, eu sempre peço, né, para o pessoal já estar mandando aqui, a Tati está travada, a internet está, a Rose está dizendo que está travada aí, acho que já deve ter voltado, mas enfim, mandem suas colaborações, se possível, sempre, ou melhor, né, sempre façam isso, o Wagner já mandou aqui foco, Wagner Delarina, queridão, já já vai estar com a gente também falando aqui, mandou a primeira variável para o seu estado positivo, que é o que a gente sempre relembra, foco, qual é o seu foco? Para onde você está indo? Se você não sabe, olha, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, então, mas não, você sabe, e se você não sabe, eu vou dizer, para quem está pela primeira vez, o universo já reservou, basta desejar, basta usar o pensamento positivo, né, emanando, porque somos átomos, como tudo que está no universo, aquilo que você faz aí, interfere no universo, e o universo, ele prepara para você, então, qual é o teu foco? Se você não colocou ainda no papelzinho, escreva no papel, vamos transformar aquilo que é abstrato em concreto, escreve no papel o teu foco, ah, eu quero fazer tal venda, eu quero aquela casa na praia, eu quero aquela pessoa próxima de mim, perto de mim, eu quero aquele grupo, eu quero fazer parte daquele grupo, daquela associação, o que seja o teu foco, uma dica, sonha grande, que dá o mesmo trabalho que sonha pequeno, então, coloca o teu sonho, o teu foco, que agora ele já não é mais sonho, escreveu, agora ele é plano, mantenha o foco, se você mantiver o foco, é difícil você se perder, porque você mantém o norte, é como o navegador, ele coloca a prova, naquele ponto, se guia pela bússola, e a bússola, o nosso encontro dia sim, dia não, aqui, para te lembrar do teu foco, então escreva, e pronto, já temos a primeira variável garantida, meu foco está aqui, meu foco está aqui, o seu está aí, Tati? Meu foco está aqui. O Valdir também, mandou foco, a Regina, mandou foco, ótimo, todo mundo participando aí, e a segunda variável, linguagem, nós já estamos praticando isso, aqui desde o início do nosso encontro, aqui em Brasil, oito da manhã, lá em Michigan, sete da manhã, nós já estamos usando de mensagens positivas, aqui a gente não diz que é difícil, a gente diz que é desafiador, aqui a gente não diz que é impossível, a gente diz que é aquilo que me dá a chance de ser o primeiro, como eu disse, recentemente estava falando com um amigo, não, eu não disse, ontem eu estava no outro encontro, eu disse para vocês, não disse ainda, ontem eu estava com um amigo, que está nos acompanhando certamente aí, um querido beijo para o doutor, doutor, vou falar de você agora, e ele estava preparando um material, ele falou, Mario, como é que é aquele negócio de linguagem positiva, mesmo que eu quase escrevei, que há um problema aqui, ao invés de problema, eu falei, o problema é negativo, diga que é uma demanda, diga que é um desafio, nós temos um desafio, nós temos uma questão a ser solucionada, ah, ela é muito difícil, não, ela é desafiadora, quando você faz isso, você usa linguagem positiva para você e para os outros, e os outros também sentem-se seguros com você, isso faz toda a diferença em relação a nós, a Rosa está dizendo, sempre falei que temos que focar, e tudo vai dar certo, é isso, linguagem positiva, para dizer para você mesmo, e para os outros, que é possível, que está tudo bem, e é por isso que no final, aqui do nosso ritual, nós mandamos uma mensagem, daqui de fora, lá para dentro, daqui de dentro, lá para fora, já já eu digo a mensagem, mas antes de dizer a mensagem final, nós temos a terceira variável, qual é a terceira variável, já falei do foco, linguagem, enquanto o pessoal me responde aí, enquanto o pessoal me responde aí, lembre-se que linguagem não é só o que você fala, é o que você ouve, são os seus significados, não é? em comunicação, na disciplina, comunicação, quando nós estudamos comunicação, linguagem, são os significados, vai além da língua, eu posso falar em português, eu posso falar em inglês, aqui, isso é só a língua, é só a ferramenta, mas o que eu quero dizer com isso, é o significado, e eu me comunico, eu estou falando, e vocês estão mandando aqui, a Regina falou persistência, Regina, persistência, é isso aí, mas ainda não é essa a variável exatamente, a persistência envolve as três variáveis, então na persistência, eu quero que você tente de novo, o Wagner já deu uma dica, e o Caio também, Rose, um abraço para você, que mandou várias mãozinhas, então tá bem, é a persistência, que é no foco e na linguagem, que vai, é isso, a Lu disse aqui, fisiologia, fisiologia, e o Wagner também tinha dito, e também o Caio disse, é fisiologia, então nós vamos nos manter positivos, também fisicamente, a começar pelo sorriso, essa coisa maravilhosa, que é contagiosa, nós vamos agora colocar centenas de pessoas sorrindo, só fazendo assim, um sorriso para você, gente do céu, agora que eu vi, que olha, eu não fiz a barba, mas a minha fisiologia é positiva, minha filosofia é de vencedor, então agora todos vocês que nos acompanham, vamos à terceira fase, última fase, aqui, do nosso ritual de empoderamento, nós vamos fazer a fisiologia de campeão, de vencedor, que é a pose de super-homem, mulher maravilha, todos de pé agora, todos de pé, é a única coisa que você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, está vendo a minha cintura, estou aqui, muito bem, agora todos me veem, é isso aí, Tati de lá de Michigan, em pose de mulher maravilha, e eu em pose de super-homem, todos nós aqui, nós vamos nos empoderar, nesse momento, quando você faz essa pose, que demonstra poder, que demonstra capacidade, você está mandando um sinal, para todo o teu corpo, dizendo para ele, que você pode, o teu cérebro, está produzindo, segundo, pesquisas da neurociência, está produzindo, pequeníssimas doses, de testosterona, e mandando nessa corrente sanguínea, que é para dar aquele up positivo, então você, respira fundo, aproveita tudo isso, que o universo traz, energia positiva no oxigênio, estufa o peito, mas diga para você mesmo, eu me amo, está tudo bem, como é que é, Tati? Eu me amo, está tudo bem, é isso, quando nós mudamos a fisiologia, nós mudamos a relação, com os outros, e conosco mesmo, porque nós, estamos melhorando, os nossos humores, os líquidos do nosso corpo, agora, deixam de receber, substâncias tóxicas, tóxicas, e começam a receber substâncias positivas, porque nós estamos produzindo, você no poder, você no comando, eu me amo, está tudo bem, olha o sorriso, não tem, olha o sorriso, o sorriso, positividade, adorei, o sorrisão, ótimo, a Ângela também, vamos lá, que tal, vamos ao skill? no nosso momento, skill, vamos lá, obrigada por essa energia, toda positiva, que você mandou para a gente, e toda vez, a gente começa o nosso dia, falando sobre, o querer, né, vamos falar, que a gente sempre fala, que é o will, e o skill, que o Mário já falou, o will é o querer, e o skill é o poder, ou saber fazer, é o skill que a gente usa, essa palavra mesmo, até falando em português, então, dessas três lives, essa é a terceira live, falando sobre perfis comportamentais, esse é o nosso skill, eu vou falar hoje, sobre o perfil, exagerável, a gente falou na primeira live, sobre perfis comportamentais, sobre o dominante, que é o faca na caveira, perseguidor de objetivo, a palavra de ordem, é eu, depois nós falamos, sobre o influente, que é o que gosta, de subir no caixotinho, falar, o comunicador, e a palavra de ordem, é nós, e aí, hoje a gente vai falar, sobre o estável, o estável, é o perfil, mais empático, empático, do disc, o estável, é o perfil, que mais se preocupa, no servir, a palavra de ordem, do estável, é você, eu quero, vou passar aqui, antes de começar a falar do estável, um comentário, que uma pessoa fez, na última live, dizendo assim, quando eu falei, que o influente, era o que tinha, uma maior habilidade, facilidade para se comunicar, essa pessoa comentou, mas isso quer dizer, que os outros perfis, não tem essa habilidade? Sim, porque, quando você vier para a nossa aula ao vivo, você vai se aprofundar um pouco mais, e vai entender, que nós temos um pedacinho, de cada perfil, nós não somos uma coisa só, nós somos a junção, dos quatro perfis, isso me faz ter vontade, de te mostrar, como é que se parece, o relatório aqui, está vendo, esse relatório em pizza, aqui, significa que nós temos, um pouquinho, de cada perfil, essa pessoa, nós estamos todos, não é Tati? Sim, essa pessoa, nós temos mais de algumas coisas, mais de algumas coisas, essa pessoa aqui, tem mais do perfil analítico, que é o último, que a gente vai falar na segunda, mas ela tem dos outros, e no seu perfil, você vai ver, que você vai ter mais de um, e menos de outro, para o bem da nossa live, que são pouquinhos minutos, que a gente falou sobre isso, eu exagero, nas características, para você memorizar, como faz para ler, alguém mais rapidamente, então, é por isso que eu digo, que o estável, é o perfil mais empático, do disc, e olha só, deixa eu te dizer, que se você tiver perguntas, ao invés de colocar aqui, nos comentários, que é difícil de eu ver, inclusive, oi Fábio, direto do Canadá, oi Carlos, oi Cris, todo mundo lá entrando, bom dia pessoal, sejam bem-vindos, bom dia, todos, e é isso aí, eu concordo com você, Fábio, grande Tati, conhece muito de gente, e conhece muito da gente, é isso aí, conheço, vocês dois, bem, se vocês quiserem colocar, mandar perguntas, ao invés de colocar isso, nos comentários, continua comentando, interagindo, a gente adora, mas a pergunta, está entre os comentários, e o aviãozinho, esse pontinho de interrogação, que você está vendo aí, quando você mandar isso, o Mário vai ver, e pode me fazer a pergunta, tá, então voltando, a falar do estável, porque não consigo acompanhar, é, porque é muita coisa, o povo vai entrando aqui, a gente não consegue acompanhar, o estável, mandem coraçõezinhos, o Wagner, lembrando dos coraçõezinhos, mandou os coraçõezinhos, mandem, que é para avisar a turma, que a gente está ao vivo, é, e assim, eu mando o meu, para vocês aí, o influente, o estável, adoram coraçõezinhos, o estável, assim como o influente, que você ouviu me falar, na última live, se você perdeu, está lá no canal do YouTube, IBN Vendas, ou no canal do Mário, o estável, ele é voltado, para pessoas também, assim como o influente, mas a grande motivação dele, está no servir o outro, em comparação, pode falar. Perdão, Tati, só para, eu acho que nós saímos, lá do YouTube aqui, né? Saímos, agora saímos. Também, para quem está entrando, mantenha-se conosco aqui, no Instagram, nós estamos fazendo hoje, o teste, que é para poder, transmitir para vocês, para Instagram, YouTube, ou Facebook, por onde você quiser, né? Eu comuniquei, mas nós, eu comuniquei o pessoal, Ah, ótimo, perfeito, já mandou um recadinho lá, Recomuniquei, porque a internet estava ruim, a gente recebeu o feedback, que estava ruim a internet, então eu desconectei tudo, e estamos, todo mundo aqui. Enfim, onde é que eu estava mesmo? Então, eu estava dizendo que, o estável e o influente, são voltados para pessoas. O dominante, Você está em Michigan, Tati, para quem está entrando, não sabe, que nós estamos aqui, olha, São Paulo, Michigan, direto, e trazendo a turma, também do Canadá, já tem gente para entrar, da Europa, Estados Unidos, Brasil, conectados aqui. É aí que você estava. Isso, só aí. Ante, ele é voltado para tarefas, o influente e o estável são voltados para pessoas, mas eu disse que lá no influente, você nota, quando uma pessoa é influente, pela fisiologia dela, uma pessoa mais para fora, falante, sorridente, bem-humorado, o estável, ele é diferente de demonstrar. Então, quando você... bom, acho que está travando um pouquinho, né? Do lado da mesa, está recebendo também. Ou ao telefone, que fala, literalmente, com mais habilidade, o tom de voz, quando você chega na casa, está muito legal hoje. Está cortando, vamos lá. Não, era... eu ia... porque estava travando um pouquinho, aí você entrou cortando, mas você já viu o recadinho aí. Então, vamos só retomar um pontinho, a gente já falou do estilo dominante, foco, eu, tudo para mim, não é tudo para mim, mas ele prefere, ele fica mais confortável assim, já falamos do influente, nós, e hoje nós estamos falando do estável, então retoma só desse ponto. Isso, isso mesmo. A internet está ruim, gente, me desculpa, de vez em quando o Mário trava para mim, de vez em quando eu travo para vocês, mas a gente continua firme e forte aqui. Eu estava dizendo que o estável, você percebe quando uma pessoa é estável, dependendo do tom de voz dela, é uma pessoa que tem dificuldade com mudanças, ela não gosta desse agito, dessa mudança que o influente e o dominante tem mais facilidade, o estável, ele prefere as coisas de forma mais constantes, ele prefere... Tati, desculpa falar, mas é que essa coisa de ficar trocando YouTube e Instagram, ainda vai por Facebook, eu tenho dificuldade, por que a gente não mantém sempre aqui no mesmo canal? Desculpa falar, viu, Tati, não é que está ótimo, eu estou adorando esse papo, mas por que, né? É... Ai, Tati, perdão, olha, você saiu, acho que a internet está tão ruim, puxa vida, enquanto a Tati está travada, eu vou falar para vocês, essa é a forma que um estável... É coisa... Ai, a Tati voltou, que bom, Tati, fica com a gente. Agora, se você entra em contato com o estável pelo telefone, e você liga para esse estável, e você é do perfil influente, por exemplo, você vai ter uma certa facilidade de atrair essa pessoa para o seu lado, mas lembra que a gente falou que a gente precisa modelar o nosso perfil quando a gente telefona para alguém, porque a gente não sabe exatamente como a pessoa está do outro lado? Então, o... Ai, gente, eu não tenho nada a contratar, sabe, eu vou falar para vocês, mas é que essa agitação dela incomoda um pouquinho o meu coração, sabe, aí quando ela me liga, eu tenho que parar, de fazer as coisas que eu estou fazendo, porque eu não posso deixar de dar atenção para a Tati, querida, né, mas tanta agitação, eu acho que podia colocar uma coisa em cada ponto, né, no seu devido lugar. Ai, Tati, perdão, te cortei. Você foi quase, quase, quase um estável agora. Essa preocupação, ela é do estável, mas o estável, eu adorei esse exemplo, porque o estável, ele vai ficar quieto até a hora que você der a palavra para ele. É muito engraçado. Perdão, mas é que eu sou um influente fazendo de conta que sou estável. Ou você pode ser um influente estável. Você pode ter a influência e a estabilidade no seu perfil, mas a influência pode ser maior. Agora, se você, por acaso, tem um estável analítico, aí essa pessoa, ela realmente vai ser, vai ficar na, como se diz, na retaguarda o tempo todo. Então, a dificuldade de negociar com o estável, ela se dá quando você não criou proximidade com essa pessoa e quando você não fez com que essa pessoa se sentisse segura. Por exemplo, vamos dizer que você vai apresentar uma proposta para o estável, uma proposta da sua empresa, ou você vai apresentar, como quando a gente tem aqui, hoje eu não sei se ela está aqui, a Gleice, a nossa arquiteta preferida, quando ela vai apresentar um projeto para esse estável. O estável, gente, ele precisa de preparação para tudo. Ele não gosta de queimar etapas, então, não acelera as coisas com ele, quando você estiver negociando, ou com ela, né? Quando você estiver negociando... Mas ligar de novo para o cliente hoje, eu já estou achando que ele vai, a gente vai incomodá-lo, deixa no tempo dele, só porque é dia 31 e a gente tem que bater a meta. Isso ia ser o discurso de um... Isso ia ser um discurso de um vendedor estável, porque ele realmente sofre quando ele tem que fazer, quando ele tem que cobrar uma pessoa. Então eu estou meio que misturando aqui com os exemplos do Mário entre o que é um cliente estável e o que é você, se você for o vendedor ou o negociador estável. O estável não gosta de incomodar. Diga. Eu não queria incomodar tanto, sabe? É que eu estou tentando colaborar e eu estou bagunçando todo esse discurso. Me perdoa, Tati. Olha, eu estou tentando participar. é uma dificuldade para mim, sabe, me expor desse jeito. Agora que eu estou conseguindo, olha, chega e me dá um exciting. É abrinte estável aí dentro do Mário. É verdade, assim, o estável, ele tem dificuldades em se colocar, né, se expor e muitas vezes foge do conflito porque é um incômodo muito grande para esse perfil. Meio que ele sente ou ela sente que toda vez que vai entrar em conflito, vai ligar, toda vez que vai entrar em conflito, vai magoar, vai perder amizade. Quando, na verdade, não é isso. se você é um estável e está especificando com o que eu estou falando, se você é um estável, você precisa aprender técnica para aprender a falar que você vai perder o amor delas. Diga, Mário. Ai, desculpa interromper de novo, mas é que eu não posso deixar de ler as palavras dos participantes aqui, né? Eu entendi o que o Wagner disse, olha, pedras, não sei, aqui tem alguém tacando pedras, mas é... Ai, obrigado para todos que estão mandando que eu sou um artista. sempre foi meu sonho, mas... Ah, é a pedra, ele está dizendo que eu estou te interrompendo demais, tira a pedra dele. Mas eu só queria dizer que, olha, gente, manda na caixinha de interrogação aqui, porque teve alguém que colocou, já perdi, mas alguém... Ah, não, está aqui, foi a Regina que colocou. Desculpa, porque eu nasci. É quase isso que o estável fala. Por favor, prossiga, Tati. É isso mesmo. O estável, mas veja só, deixa eu até usar esse comentário da Regina, porque é super importante isso. O estável, ele tem mesmo essa dificuldade de se expor e ele se sente mais confortável atrás, sem aparecer. Mas não confunda o estável, sendo assim, com ele ser bobo, porque o estável, como ele sabe muito do que ele está falando, veja só, o estável, ele tem dificuldade dificuldade de se expor, de aparecer, mas ele é excelente ou ela, toda vez que eu falo ele, entendam ela também, só para eu encurtar o discurso, ele é excelente no preparo, né? Assim como o próximo perfil que é o analítico, esse perfil, ele se prepara de um jeito que quando ele vai para alguma coisa, quando ele vai executar uma atividade, ele está mais preparado do que ninguém, mais preparado do que o influente, mais preparado do que o dominante. Então, se ele, se essa pessoa que é o estável, tem propriedade do que ele está falando, ninguém consegue derrubar porque ele fica teimoso para chuchu, ele sabe do que ele está falando, o perfil estável. O que ele não gosta é de sentar e subir no caixotinho. Diga, Mário. Tati, eu durante muitos anos, a gente já falou aqui que a gente não perde a essência do nosso perfil, mas a gente vai adaptando. Durante muitos anos fui um estável influente, depois fui me tornando um influente estável. Hoje, o meu relatório aponta que eu sou um influente dominante, mas a minha estabilidade sempre aflora. Eu me lembro da primeira reunião de coach, de mentoria que nós fizemos juntos, você me diz, Mário, está muito esquisito. Eu sei que tem um estável em você, porque eu te conheço há muitos anos e o seu relatório está dando um dominante. Então, o seu relatório pode ser interferido quando você vai encher o questionário por coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Mas eu me lembro, Tati, lá nas nossas primeiras aulas eu usava como exemplo aquele cãozinho lindo Golden Retriever. Ah, ele é super brincalhão, ele gosta de pessoas, ele reconhece quando é uma criança, quando é um adulto, se ele pode fazer brincadeiras mais grosseiras ou ele precisa ser delicado, mas ele ainda é um pão, ele ainda é capaz de morder. coloque a matiz ele em risco, você vai ver a potência. E o estável, para finalizar, e te devolver a pedra, como bem colocou aqui o nosso amigo Wagner Velarina, o estável, ele é dos perfis que mais utilizam-se no seu dia a dia por conta do perfil da empatia. E a empatia é a capacidade de interpretar o que o outro sente a ponto de sentir o que o outro sente. então ele é de longe um especialista. Lembrando que todos nós temos os quatro e o que a gente tem são algumas que sobressaem. Mas todos nós temos empatia, todos nós temos comunicação, mas o estável, aquele que é mais estável, ele tem uma capacidade no processo de empatia superior aos outros. Portanto, ele não entende de gente como ninguém. Então, cuidado, se você é dominante, se você é influente, resolver subestimar um estável só porque ele fala pouco ou porque ele manda pouco. Um tempo bem, ele dá a mordida e olha, o Golden é muito forte. Fiquem atentos a isso. E para terminar aqui, Tati devolver a palavra, um abraço para o Reinaldo que eu já citei ele, uns minutinhos ele entrou e assinou, beijo para você, Catita, Calita Carol, mandou aqui, é verdade, concordando, né? E aqui, reflexões também, reflexões de mim, verdade, Tati, que bom, que bom. E por fim, a Calita, Tati, sou estável conforme. Ah, não, estável conforme eu tenho Santa Catarina. Sou estável conforme, né, um SC, reavaliei todos os testes, legal, abraço para você, por favor, devolva a palavra, Tati. Obrigada por reforçar a questão da empatia do estável, se você tem no seu time, uma pessoa que você identifica como estável, dê para essa pessoa atividades na qual ela possa servir e que ela possa, o estável tem, e você, Mário, comentou sobre a flexibilidade entre os perfis, ele realmente, isso realmente, e eu também já peguei, mas uma coisa que é muito importante, você nunca vira do avesso, tá? O meu menor perfil é o analítico, que é o conforme, que a Calita mencionou aí o C, né? Que, na verdade, na origem do DISC, o C significa consciência, ou conformidade, quando a gente traduz para o C, mas no nosso modelo do IBN Vendas, a gente chama de analítico, porque é mais fácil para a gente. Então, o meu menor perfil... A Alessandra está entregando o Antônio. Está dizendo que o Antônio é o analítico como estável. Alessandra, você está perdida, você como influente que sei, viu? Fiz o DISC lá. Então, eu nunca vou me... Eu nunca seria uma analítica, porque esse é o meu perfil avesso. Eu posso navegar entre os perfis irmãos, mas não entre os perfis primos. E aí, isso daí é um assunto para a gente falar na nossa aula ao vivo, com um pouco mais de detalhe. Diga, Mário. Isso não quer dizer que eu não desenvolvo as habilidades do analítico, né, Tati? Eu só não estou confortável e não tenho isso como minha natureza. Eu, por exemplo, analítico também é o meu extremo avesso. Mas se precisar... Eu costumo dizer que lá na... Eu não quero fazer propaganda, mas eu vou usar aqui. alguns termos da tecnologia que todo mundo usa, né? Eu nasci PowerPoint. Depois, eu fiz comunicação social, precisei desenvolver umas habilidades de Word. Mas PowerPoint e Word estão ali. Mas quando eu me tornei vendedor, que eu precisei desenvolver as habilidades de Excel, olha, sofria. Mas hoje me dá um Excel na mão que eu vou te mostrar tudo o que eu aprendi. Mas ainda sou PowerPoint e Word. Não, é até muito bom você mencionar isso porque é para isso que serve conhecer o fio comportamental. Porque daí a gente sabe onde é que o calo aperta e por que é que você sofre quando você tem que fazer algumas atividades. Olha, só quero falar oi para o Zupo, meu vizinho, quando eu morava no Brasil. Oi, Zupo. Que legal ver você aqui. Muito feliz. Bem-vindo, Zupo. Mais uma vez, gente, o estável, ele ia ali... Falando sobre adaptação, o estável tem uma dificuldade grande de adaptar. Quando você estava aí fazendo a sua interpretação, você mostrou isso. O influente e o dominante são adaptáveis mais facilmente, de novo, agora usando só o modelo DISC como exemplo. Não estou falando da sua experiência de vida, da sua criação, nada disso. Estou falando do perfil do DISC. O dominante e o influente conseguem virar e trabalhar de um outro jeito, de repente, muito mais fácil que o estável e que o analítico. Então, gente, se você quiser... Vamos dar dois exemplos para eu finalizar aqui. Um, se você for estável e tiver que negociar, e tiver que entrar em conflito, e tiver que ser vendedor, ou negociar com a sua família, você vai precisar ter dominância do que você vai falar para que você se sinta confortável. Então, o meu conselho para você, estável, quando você for negociar, é que você dedique um bom tempo para ganhar bastante conhecimento do assunto que você vai falar. Faça aulas de técnicas de vendas, e digo isso não só porque a gente está no IBN Vendas, mas aprenda técnicas. Porque o estável, só concluindo aqui, Mário, o estável, ele precisa de técnicas para se sentir confortável. quando, em comparação com o influente, por exemplo, o influente, ele é um improvisador. Então, ele se baseia, ele tomba na comunicação dele para fazer as coisas no improviso. Você é estável, o improviso, ele magoa, ele é difícil. Então, não improvise. Se você se preparar, você vai aprender, você vai ser um bom negociador, e te digo, como poucos, por causa dessa habilidade de ouvir. E agora, dando o exemplo contrário, se você for negociar com o estável, lembra que essa pessoa precisa de detalhes, precisa de tempo, e precisa que você reduza a velocidade. Então, quando for negociar com algo que você identifica como estável, lembra de explicar as coisas ipsis e literis, explicar as coisas devagar, dar um tempo para a pessoa pensar, e criar relacionamento. Você ia falar alguma coisa, Mário? E a relacionamento? Sim, nós temos participação aqui, eu vou priorizar a que mandou na caixinha, e depois vou ler do pessoal, e eu tenho uma pergunta também para a nossa querida especialista, Tati. E dá lá. Mas, primeira pergunta aqui, foi a Calita Carol que mandou, por que temos essa dificuldade em nos mostrar? Como trabalhar isso? Eu acho que ela já se posiciona, ela já disse qual é o perfil dela, ela se posiciona como estável, então como trabalhar isso? E aí, Tati, eu vou emendar todas as perguntas que eu acho que você, com uma resposta, responde a todos. O Zupo está participando aqui, improviso é necessário, mas é primordial estar preparado e improvisar apenas se for necessário. Claro, improviso não é para qualquer um. Agora um ator falando aqui, um auto-influente falando aqui, para improvisar você precisa ter capacidade de visualizar todos os cenários e você vai para aquele cenário ali sabendo que outros três podem acontecer, tem que estar preparado. Improviso não é botar os pés pelas mãos, improviso é criar e executar na hora. Vamos lá. E aí, mandou aqui bom dia também, Alessandro está mandando bom dia. Ah, eles estão conversando uma maravilha isso. Nós éramos vizinhos todos. Ah, isso é ótimo. O Fúvio também está com uma participação aqui dizendo descobrir o perfil correto é jogar na posição certa. Ótima analogia, então acho que a gente pode emendar essa analogia para responder a pergunta, não é, Tati? E aí, a Alessandra está entregando todo mundo para finalizar aqui, ela mandou, a melhor estável que conheço é a Kátia. Um beijo para a Kátia também, espero que ela esteja aqui conosco. Enfim, e o pessoal entrando, beijo a todos, Joe, Robert, grande queridão também, um beijo para você, que já nos disse na última live que é um influente, hoje nós estamos falando do estável. Então, Tati, a pergunta, como fazer isso, né, que já nos foi enviado, eu emendo com, já que a gente está falando de negociação e você falou como o estável se comporta em uma negociação, dos modelos de negociação, lembrem-se que são cinco, que a gente já falou nas lives anteriores, qual é a que o estável mais se sente confortável? É aquele do mais para mim, menos para você, aquele do mais para você, menos para mim, que é o mais para mim, mais para você, é o competitivo, o concessivo, mais para você, menos para mim, o colaborativo, mais para você, e mais para mim, o evasivo, ai, nem para você, nem para mim, vamos deixar para depois? eu esqueci o quinto mesmo, qual é aquele que o juiz usa quando ele não tem nada a ver com o problema, mas ele precisa dizer o que fazer, ele faz o, me ajudem aí pessoal. Eu não vou contar. Acredito que improviso saber, a Regina está falando improviso, saber também sobre o que está falando, para ter insights assertivos, é isso, Regina. Mário, deixa eu responder as perguntas. Vamos lá, dos cinco estilos, qual é o que o estável fica mais confortável? Não é que ele não é capaz de usar os outros. Claro, ele vai ficar mais confortável com o estilo concessivo, isso é o que vai ser da natureza do estável, e de novo, mais uma vez, nós somos capazes de nos desenvolvermos em todos os estilos de negociação e navegarmos entre todos os perfis comportamentais. Então, voltando lá, ele vai se sentir mais confortável no concessivo, então, por isso que é importante aprender quais são os estilos, o seu perfil e os estilos de negociação, para que você não tenha que ser concessivo só porque é a sua natureza, mas você pode decidir ser concessivo se você quiser. Gente, uma coisa sobre ter skill na vida, você... Foi isso, eu não tenho que entrar, Tati, te cortei completamente, mas eu não posso te dizer, por isso que todos vocês, ou pelo menos 20 de vocês, tem que estar no curso com a gente, porque nós vamos explicar exatamente como você vai desenvolver cada habilidade para as suas negociações. Sim, o que eu ia dizer, e aí é uma coisa particular, uma coisa pessoal mesmo, ontem eu até fiz um post no LinkedIn falando sobre isso, se você não está no meu LinkedIn, entra lá, é Tatiana Bota mesmo, acho que não tem outra, e entra no LinkedIn do IBN Vendas, tá gente? A gente tem um LinkedIn lá, é importante você seguir. O que eu estava dizendo é que assim, ganhar conhecimento das coisas é ter poder, quando você se deixa levar assim pela ventania, você vai naturalmente usar o seu perfil de natureza, então o estável, por exemplo, ele vai ser concessivo, porque ele não sabe ser de outro jeito, mas será que ser concessivo vai ser bom para você o tempo todo na sua vida? Será que não é ruim você conceder o tempo todo? Será que não está na hora de você ganhar um pouco? Para fazer isso, você tem que saber o que você tem à sua disposição, Poxa vida, então como é que mesmo eu sendo estável, mesmo a minha natureza puxando para eu conceder mais para você do que para mim o tempo todo, como é que eu posso ir ali um pouquinho e buscar o colaborativo? Buscar colaborar mais, que eu vou me sentir confortável também, mas eu também vou ganhar. Então aprender é a sua única ferramenta, é a sua única ferramenta, para você não ficar nessa só porque a minha natureza é assim, vai ser assim. Sabe síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Você não precisa estar na síndrome de Gabriela, né? E voltando na pergunta, acho que foi da Calita, né? Eu acho que eu meio que falei, para você aprender, né? Basta você se preparar antes. Como o Mário falou, preparo, gente, a gente ensina nas nossas aulas de vendas. Preparo é para todo mundo, mas se a gente estiver falando só do perfil, aqueles que se sentem melhores com o preparo, é o estável e o analítico. E os que conseguem ir melhor na base do susto, são os influentes e os dominantes. Se você se identifica como estável, se você tem um cliente estável, ou alguém na sua família que é estável, entenda, essas pessoas precisam de preparo, não é assim. Vamos viajar hoje? Ai, já sei, vamos botar a mala no carro e vamos sair para viajar? Isso é coisa do influente, do dominante. O estável vai ser assim. Não, espera aí. Mas para onde a gente vai? Eu preciso saber. É um hotel ou é um camping? Quais são as roupas que eu tenho que levar? Vai ser verão ou vai ser inverno? Será que a gente pode levar uma comida? Quanto de comida precisa levar? O estável precisa disso. O influente vai entrar no carro, se for aqui em Michigan, vai entrar no carro com duas peças de roupa, vai parar no McDonald's para comer qualquer coisa, faz xixi lá nos banheiros da estrada, que são maravilhosos aqui por sinal, mas faz. O estável não. Ele precisa de um mapa, ele precisa de uma direção, aí ele consegue dar tudo o que ele tem para dar pela preparação. Faz sentido aí, gente? Olha, Tiago Fachini! Meu Deus do céu! Mário, ele está em Xangai! Uau! Olha, são oito da noite lá, oito... Não, nove. Eu falo com China e com Japão o tempo todo, gente, que máximo! Adorei, adorei. Adorei te ver aí, Tiago. Um beijo, um abraço para você. Ótimo ter você com a gente aqui. Mais perguntas? Eu acho que a gente está terminando, né? Antes que corte... Eu já ia levantar aqui para você, Tati, olha. É, um minuto. Beijo enorme, gente. Vai no site, abre eventos. No celular, está lá nos três tracinhos, no canto superior, direito, ou no site eventos. Se inscreve para a aula. A gente não está brincando, a gente não está falando que é limitado, só para fazer graça. É porque a gente quer dar atenção Tchau, tchau.